Aprovados no concurso da SUSAN fizeram a manifestação hoje, eles querem nomeação imediata. O protesto teve o apoio de trabalhadores terceirizados que prestam serviço para o Estado. Os aprovados no concurso da SUSAN se concentraram em frente à Secretaria de Saúde. Não podemos esperar 11 anos para sermos convocados. Eles querem a nomeação imediata de mais de 69 mil aprovados. Nós estamos comemorando um ano de homologação sem convocação, coisa bastante absurda. Inclusive essa situação nós estaremos denunciando ao Conselho Nacional de Justiça. Os aprovados ganharam apoio dos funcionários de uma empresa que presta serviço para o Estado. Os técnicos de enfermagem do serviço de emergência reclamam de salários atrasados há dois meses. Só fica aquela previsão, ah, vai sair numa cesta, ia sair ontem e até agora nada. Em protesto, eles fecharam uma das vias da Avenida André Araújo. O trânsito ficou congestionado no local. Fiscais do Manaus Trans e policiais militares foram chamados. O carro de som teve de ser retirado. Concursados e terceirizados tentam uma reunião com o secretário de saúde. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai levar ao governador amanhã uma proposta para a primeira chamada do concurso público realizado em 2014. Mas disse que o concurso está dentro do prazo de validade de dois anos e que pode até ser prorrogado por mais dois. Quanto ao pagamento dos terceirizados, a Suzana informou que aguarda a Cefaz liberar os recursos e que isso pode acontecer até amanhã. O Dia Jornada Nacional pela Democracia é marcado por apresentações culturais no Largo de São Sebastião, aqui em Manaus. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O Dia da Jornada Nacional pela Democracia está programado para acontecer em todo o Brasil. Aqui em Manaus, os manifestantes estão reunidos no Largo de São Sebastião. E por enquanto, a movimentação é tranquila, de forma pacífica, eles estão fazendo apresentações culturais e musicais. A programação por aqui deve se estender até às 10 horas da noite. De acordo com os organizadores do evento, são esperadas cerca de 10 mil pessoas. O ato também faz referência ao dia 31 de março, que no ano de 64 ficou marcado pelo início do golpe militar no Brasil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E o pagamento com desconto da cota única do IPTU foi prorrogado mais uma vez, agora para o dia 7 de abril. Basta abrir a porta para as reclamações surgirem. Maria disse desdobrar para pagar as contas, mas esse ano não deu. Vai precisar parcelar muitas dívidas e o IPTU é uma delas. Aumentou demais. Antes estava quanto, agora está quanto? Esse daqui de R$ 600,00 estava R$ 300,00 e pouco, veio para R$ 600,00. É, mas abrir a porta aqui também pode revelar muitas histórias de quem tenta se desenrolar. É o que vive esse mototaxista, depois do aumento de 32% no imposto. Eu vou parcelar porque eu não tenho como eu pagar a cota única, porque o valor está muito alto. Quanto é que está? Antes o senhor pagava quanto? O senhor está pagando agora quanto? Quanto é R$ 360,00, agora está R$ 400,00 e quase R$ 410,00. A prefeitura prorrogou o prazo de pagamento com desconto na cota única e na primeira parcela do IPTU. Mas isso só aconteceu por conta das denúncias de cobrança abusiva. Depois de várias complicações com o Ministério Público Estadual, a prefeitura conseguiu realizar a cobrança do IPTU. Agora o novo prazo ficou estendido até o dia 7 de abril. Saiu do dia 15 de março para o dia 7. Então muita gente já pagou o IPTU, mas tem um universo muito grande de contribuintes. Cerca de 100 mil pessoas ainda faltam pagar o IPTU. A receita estimada com o IPTU deste ano é de R$ 409,7 milhões. 27% a mais que o ano anterior. Mesmo com valor mais alto, cerca de 200 mil pessoas já pagaram o IPTU em 2016. E a ideia é reduzir a taxa de inadimplência. A inadimplência, ano passado, fechou em 49%. Esse ano a gente espera que caia para 45%. Assim vai reduzindo gradativamente. O pagamento pode ser feito na CMF ou pela internet. A Rosa vai abrir mão de outros pagamentos para quitar essa dívida. Eu pagava R$ 181,00, metou para R$ 215,00. A senhora acha que vai poder pagar a cota única ou vai ter que parcelar? Já parcelei, já está aqui. Tudo parcelado. E a Arena da Amazônia pode receber Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, a CBF quer marcar a partida por causa da logística. Porque antes de enfrentar os colombianos, a seleção brasileira joga em Quito contra o Equador. Assim, Manaus teria melhor infraestrutura para receber o jogo. A cheia do Rio Negro deve ficar abaixo da marca histórica este ano aqui na capital. Em algumas regiões, o nível do rio ainda não subiu como deveria. E a vazante prolongada preocupa. A paisagem na Orla de Manaus muda à medida que o nível do rio sobe. Mas ele ainda é baixo para esta época. O nível dos rios depende diretamente do volume de chuvas. E como tem chovido abaixo da média dentro e fora da Amazônia brasileira, em muitas regiões o cenário ainda é de seca. E a vazante extrema tem prejudicado inclusive a navegação. Donos de embarcações enfrentam problemas para chegar em alguns municípios. Cinco cidades estão em situação de emergência devido à estiagem prolongada. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, cachoeiras e corredeiras secaram rápido. No Careiro da Várzea, o rio baixou tanto que a orla da cidade corre risco de desabar. Em Barcelos, no norte do estado, faixas de areia se formaram no meio do rio. Estamos com problema com o transporte fluvial na região, o abastecimento e reabastecimento das comunidades e a defesa civil, juntamente com a defesa civil dos municípios atingidos. Estão trabalhando na tentativa da manutenção da vida social daquelas comunidades. A falta de chuvas e a vazante prolongada em algumas áreas levaram meteorologistas e pesquisadores a prever que a cheia deste ano vai ficar abaixo da cota do ano passado, de 29 metros e 66 centímetros. Ele continua enchendo, ele está naquele seu período normal de enchente, que vai até meados de junho, início de julho. O município, onde a cheia pode trazer problemas para os ribeirinhos, fica na fronteira com a Colômbia e o Peru, em Tabatinga. Lá, o nível do rio Solimões tem subido rápido. Subiu rápido, então pode ser que suba rápido aqui também. Lógico que tem um efeito de abrandamento porque a bacia é grande, né? Não vai obedecer a mesma velocidade, mas a gente observa uma certa correlação entre os eventos. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Ainda há preocupação com a parte mais norte da região, principalmente Roraima e a região do médio e alto Rio Negro. Essas regiões são realmente preocupantes, as chuvas estão abaixo do normal e devem permanecer abaixo do normal, pelo menos nas próximas semanas aí. Vilando a cesta básica do mês passado, a farinha item fundamental na mesa do amazonense tem aumentado. Sem produzir o suficiente, a capital já compra o produto de outros estados. No forno da dona Maria Mineira, a lenha começou a queimar cedo. Vai começar a rotina que ela repete há 25 anos, torrar farinha de mandioca. Com a ajuda do seu companheiro, seu lourival, dona Mineira tira o sustento da família vendendo o que produz. Os clientes são os moradores da própria comunidade onde ela mora, no ramal São Francisco, na AM-010. A gente vende por aqui a retalha. Tem vez que a gente tem sorte, vem um e compra uma saca. Aí vem o outro e compra meia saca. Já é uma ajuda pra gente, né, que já pega 200 reais inteiros. Aí você vende uma saca de farinha. Aí você vende meia, já pega 100, né? Falta incentivo para escoar e vender a produção. Mas nem isso tira a esperança da agricultora, que já até plantou uma nova quadra de roça. Se a gente tivesse um transporte, você juntava, fazia, por exemplo, umas três sacas de farinha. Aí você já podia juntar, arrumar umas duas sacas de macaxeira, né? Você já podia juntar, arrumar 50 pés de moleque. Dava pra você ir lá. A cultura de produção da farinha é cultivada nos 62 municípios do Amazonas. E apesar de ser bastante consumida, o estado não é autossuficiente. O Amazonas, ele produz em torno de 200 mil toneladas de farinha por ano, segundo os dados do nosso órgão de assistência técnica e extensão rural, o IDAM. E essa produção, apesar de ser grande, ela não é suficiente para atender a grande demanda que há pela farinha de mandioca em nosso estado. O jeito é comprar de outros estados, mas importar farinha de fora tem um preço, ou melhor, vários e altos. É só dar uma olhada nas feiras da capital. Essa aqui é do Acre, que é a farinha branca, né? Que é a farinha farofa. Essa aqui é do Pará. E essa aqui é daqui da região também. Essa aqui é da região do Arini. O Arini é o município lá, que é conhecido como Arini, a gente faz essa farinha ao vinho, entendeu? E tudo isso pesa no bolso do consumidor. No mês passado, a cesta básica do Manauense foi a terceira mais cara do país. A farinha foi um dos itens que mais aumentaram de preço. Nas feiras, a variação vai de 5 a 10 reais o quilo. Melhor do que lá no bairro, é mais caro. No bairro, a farinha está comprando? De 8. 8 a 9 reais, a ovinha mesmo. Na caldeirada de peixe ou num bom cozidão, a farinha é indispensável na mesa da maioria dos amazonenses. Mesmo cara, tem gente que não abre mão. Aumentou, mas a gente come porque é qualidade e é gostosa mesmo, né? Todo dia, pra mim, tem que ter farinha. Se não tiver, pra mim, não existe. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. E a gente se vê na próxima edição.